A Bradesco Vida e Previdência realizou uma transmissão online na quinta-feira, 23 de novembro, para apresentar e sanar dúvidas sobre os mais novos lançamentos que farão parte do portfólio de Vida e Previdência. O Viva Mais Bradesco, seguro resgatável e o seguro Bradesco para a vida inteira. Jorge Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização S.A., expressou a relevância do momento e Ricardo Campos e André Mota ficaram responsáveis pela apresentação dos produtos. Sem dúvida, hoje é um dia para conhecermos produtos novos, mas mais do que isso, nós renovarmos esse nosso compromisso com essa missão de proteger. Nós estamos passando pelo Brasil todo, já desde janeiro desse ano, falando com todos vocês, falando com cada um dos nossos corretores. A gente sai da construção de produtos, que eram produtos empacotados, para a solução de um produto hoje totalmente personalizável, e que você vai construindo essa personalização durante cada fase da vida da pessoa, podendo colocar ou desplugar coberturas que em momentos de vida ele precisa mais ou menos. A primeira solução, o foco dela é proteção e liquidez, trazendo novas coberturas para potencializar a negociação, como doenças graves, seguro funeral e sobrevivência. E do outro lado, temos o Bradesco para a vida inteira, que é uma solução com foco em alavancagem e sucessão patrimonial. A live também contou com um momento extremamente importante para os espectadores, possibilitando uma roda de perguntas e respostas que foram enviadas para que outros grandes nomes da Bradesco Vida e Previdência respondessem. São produtos que, claro, de alguma forma, de acordo com a necessidade do cliente, são fundamentais em um bom planejamento financeiro, no bom planejamento patrimonial e que, consequentemente, uma alavancagem do seu patrimônio. Mais produtos que têm vieses diferentes. Então, a gente tem como estratégia ter um portfólio de produtos bem amplo, bem completo e o objetivo é trazer essa flexibilidade de soluções para atender diferentes necessidades. Isso é fruto do trabalho que a gente vem realizando nesses mais de 11 meses. Eu estou aqui há 11 meses, mas nas visitas que a gente tem feito com os corretores, juntamente nas nossas regiões, tanto eu quanto o Rossetti, que temos visitado, temos estado corpo a corpo com esses corretores lá na linha de frente. Então, foi uma demanda deles que a gente pudesse melhorar o nosso produto. Legenda Adriana Zanotto